Boa tarde, telespectadores aqui do programa Frango e Companhia. Estamos aqui hoje com o empresário Rafael, o sócio do proprietário Ramon, da Patel e Frangos, que está com o empreendimento de frangos caipiras na nossa região de Presidente Prudente. E vai falar um pouquinho pra gente do seu empreendimento. Só tenho essa lipida. Então, boa tarde. Boa tarde, telespectadores, telespectadores. A gente estamos agora começando com uma nova criação de frangos. Eu gosto de pinto ainda. Vamos virar frango se Deus quiser. Se nenhum gato ou outro os homens comer, não se unir. É o dragão de comoda. Lobis do rogato. Então, nós rodamos o galinheiro inteiro. Ficamos uma semana rodeando esse galinheiro. Fechando, tapando todos os buracos que tinham. Cuidando para o pinto não escapado. Para o pinto não entrar no buracos. Então, assim vai, devagarzinho. Geralmente, novas instalações. Novas instalações, novos galinheiros, 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 galinharia. Primeiro só a parte de baca dos clientes. Mas, se terminaria, a parte de baca. E tela, né? Se não for tela, vai ser a grande baca mesmo. O repórter é quando tem uma coisa aí. O milagre é o repórter, hein, cara? O milagre vai acabar. Mas, não é fácil. Eu estou sem cabeça. Vou pegar os pãozinhos. Aí, eu estou ensinando. Então, vai dar um pãozinho. Vai dar um pãozinho de lá. Vai dançando. E o pãozinho de pão lá. Pegou o lá. É porque entra bicho. É porque entra bicho. Eu estou a bicho de jeitado. Eu estou a bicho de jeitado. Se tiver lá que quebrar. Então, tem gente aqui. Tem um lá que quebrar. Melhor cancelar essa entrevista. Fazer bicho. E a coisa, como que está a criação? Como que já está a quantidade? Irmãos, como que os moleques estão pungos? A gente pensa sempre assim. Morreu uma semana do Jeitado. E agora escapou um. Morreu de 83. Muito bem. Então, é igual a criação. Olha a semana. Então, é igual a criação. Tem gente que ficar bem. Muita luta. Muita luta. Muita dedicação. Para chegar ao que a gente está hoje. Foi muito difícil, né, Ramon? Eu só sei. Fica melhor. Falta risada. Tem nada que encorrar. Porque não é fácil. O que a gente tem hoje. Hoje. A estrutura não está... Está montando estrutura. A estrutura, está difícil. É uma coisa muito difícil. É investimento em algo. Tenha um sonho. O sonho se tornará uma qualidade. O meu se tornou. O meu sonho é que é a bicho. Hoje. Eu tenho 63, acho que 4. Já meia, 3. Ele voltou a fugir. Eu tenho fé que ele não vai votar. Fugiu um pinto. Se nenhum um quartinho não ganha. Se eu comer ele, ele vai votar. Se eu comer o pinto, vai dar o que? Ele era muito pessoal para ele. Que era um petinho, cara. Uma carne boa. Mas se eu comer ele, vai dar o que? Tio com o meu pinto, não sei o que. Tio com o pinto. Nasce um... Meu Deus. O cara já incomoda. O cara já com o rabo. Acabou a entrevista? Não, acabou. Deixa eu ver que eu falo mais. Dá o telefone lá. É, estou deixando para o contato. Contato não, para comprar o seu pinto. Telefone é que é o seu pinto. Lívio é interessado na compra do pinto. É... 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 18... 39... 39... 309-06-59-82. O nosso empresário... É... O nosso convendedor, Diego... O quê? O Diego... Já tem mais gente envolvida. É o desenvolvido. O... 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 018... 909-06-36-26. Falar com? Falar com? Ele vai pensar no seu pinto. Ele também. O mesmo. O mesmo. Ok. Obrigada. Vamos falar o preço do frango? Ah. O preço? O preço do... O preço do... Quanto vale o seu pinto? Não, não. Quanto vale o seu pinto? O pinto, depois de virar frango, vai ser comercializado a quanto? Então, aí que tá, a gente tem que conversar. O frango vai gastar com essa desgraça. Não, por que aí? Pra nós, eu vou gastar 25 reais a cabeça. Não, eu vou gastar 25, mas não tem que vender a porcento que não vale mais que isso. 8 reais é murcho, é embalado mesmo. 15 reais vivo... Matalina. 50 centavos. 15,50 que a gente tem. Ele vive. Ele vai amarradinho, tardinho, dividido. E morto, limpo, empacotado. Faça sol, faça chuva. Faça sol, faça chuva. Entrega domicílio. Viva ou morto. Tchau.